E aí E aí, pessoal, beleza? Está embalado, hein? Vocês não tão vendo ai, deixa ver se é a janela da pavete, vai ser 10 por hora aqui. Eu já conheço essa estrada aqui muito bem. Vai ter uns dois tops ali para subir. Também dá para testar o caminhão né, como eu já tinha feito o teste lá no outro vídeo, já tem mais dois tops aqui, não é igual aquele que eu subi no outro vídeo não, mas é pesado também. Mas vamos ver como é que o caminhão se comporta lá né. Porque quando eu descarreguei ali, aí o pessoal, um motorista lá que a gente fez bem junto né, numa auto viagem lá, de farelo. Deve ter uns dois meses que foi aí. E aí ele perguntou se eu tinha tapado os buracos já do que estava vazando, né, no intercooler. E aí eu falei para ele que tá feio. Aí ele falou assim, então seu caminhão agora tá um veneno. Falei, tá bom. Aí ele falou que o caminhão dele aí ó, estava vazando muito o intercooler, e mesmo assim já subia demais, já estava bom demais para andar. Imagina agora. Ele falou para outro cara lá, para outro motorista, que o caminhão dele anda demais. E eu não tenho essa consciência né. Mas eu sei que o dia que eu estava vindo para Goiânia, eu estava vindo para Goiânia, não, isso. Eu estava com farelo mesmo aqui para Palmeiras de Goiás. E aí eu estava subindo um morro ali perto dos guardas ali. E eu passei um NH420 no tanque. Então quer dizer, ele não estava com excesso de peso né. Porque tanque né, o caminhão tanque não anda com excesso. Pelo menos eu acho que não. Não tem como. E eu passei, não aguentou, fui embora. O NH420 não aguentou não. O pessoal que estava pedindo a buzina aí. Vamos mandar um buzinaço aí né. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí a buzina. Outro dia eu estava até tentando imitar a verdureira aqui. Né. Fazendo aquele isso. Vamos ver aí. Vou tentar imitar aí agora. Deixa eu passar esse polvo aí. Senão vamos pensar que é com eles aí. Ó, eu vou subir um copo ali agora. Ainda bem que já é mais de 6 horas. Porque ali costuma ficar um pardal ali, um radar. Mas eu vou conseguir subir. Que embalado né. Ó a buzina aí ó. Quase né, quase um cajudeiro. Eu gosto dessa buzina aqui original. E fica um pardal aqui direto aqui ó. Só que ele só fica só até 5 horas eu acho. Aí atrapalha a gente subir aqui no embalo. E ó o morro que aí fez. Esse aqui parece ser pior que o outro, meu. Bora botar pressão nisso aqui. Aqui. Aqui eu também tive que botar a quarta. Tô de sétima aqui. Tô de sétima aqui. Tô de sétima aqui. Ah, bem melhor em. Ainda demorei pra pôr uma cesta aqui ó. Mas mesmo assim tá subindo de cesta ó. Bem melhor, hein? Sem comparação Sem contar que eu só fui por sexta só ali, hein? Então eu tinha que ir pro quarto e ir mais embaixo Outra coisa, outra vida, viu? Albo vindo Tem hora que o movimento da moto falha Mais uma horinha aí pra subir, ó Esse aqui já é mais tranquilo Esse aqui já dá um embalo bom aqui, ó E aí 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 Esse aqui eu vou subir de oitava Se fosse antes, talvez eu precisaria de quinta aqui É, eu vou ter que pôr uma sétima aqui Mas dá não Pesou Vamos testar a buzina aqui Ó, agora foi, hein? A cordinha é bem mais fácil, né? A cordinha você puxa aqui, ó Só fica assim, né? Aí é mais fácil Aquela correntinha, né? Agora aqui, ó Abater esse miolo aqui é mais fácil Abater esse miolo aqui é mais fácil Afinal, vem de tarde, né? Neste noite Agora aí Agora a noite cai aí E aí Eu já vou encerrar esse vídeo é por aqui Porque Essa câmera não filma muito bem A noite Mas daqui a pouco Perto de validade, né? E o vídeo também já tá com Quase 10 minutos aí, né? 9 minutos agora Tá entrando Tá bom, né? Então é isso aí, pessoal Fiquem todos com Deus aí Se você não for inscrito no canal Se inscreve, beleza? E deixa o seu like aí Pra ajudar a gente O que motiva O que me motiva a fazer vídeo Pra vocês aí Colocar no YouTube É... Visualização, né? Quanto mais visualização tem no vídeo Mais feliz eu fico E mais... É... Disposta a fazer o vídeo eu fico, beleza? E outra coisa também é o like Que me estimula bastante Então Se você não é inscrito Se inscreve aí E deixa o like Ah, outra coisa, né? É... Eu ver o canal crescer também Me estimula bastante Então Se você não for inscrito aí Se inscreve aí Beleza? Ah, é isso aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E tudo de bom